Este é um terreno de oportunistas. Tanto animais como plantas têm que se alimentar de qualquer coisa disponível. O tatu galinha é justamente um destes oportunistas. A sua pele em forma de armadura não é exatamente uma defesa contra ataques, mas lhe permite escapar ileso de predadores através de arbustos duros e espinhosos. Os tatuos vivem e criam seus filhotes nas tocas sob a terra e são os únicos mamíferos cujos descendentes são verdadeiros clones. Depois da fecundação, um único ovo se divide sempre em quatro, produzindo sempre quatro filhotes idênticos. E aí Amém. Esta mãe ainda está amamentando.